O artigo 300, parágrafo 2º do Código de Processo Civil, onde está tratando lá da tutela de urgência, ele fala assim, a tutela de urgência pode ser concedida liminarmente, ou seja, sem o juiz tomar atitude nenhum, ou após justificação prévia. Aqui nasceu, com o Código de Processo Civil de 2015, a possibilidade de em qualquer tipo de ação você pedir a audiência de justificação prévia quando você formula um pedido de tutela de urgência. Mas professor, para que vai servir essa audiência? Lembra que você não tem a prova documental para mostrar para o juiz a probabilidade do direito? Sim, não tem, mas você pode ter a prova testemunhal, você pode ter lá as testemunhas que presenciaram um acidente, que vão dizer para o juiz que o culpado foi o réu. Você tem lá as provas testemunhais que mostram para o juiz que o seu cliente dependia economicamente do falecido, do pai falecido, mas você não tem nenhum documento para mostrar isso. Então você usa a audiência de justificação para mostrar para o juiz, através da prova testemunhal, a probabilidade do direito, o perigo da demora. Simples assim. Simples assim.